Música Olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar O samba pede passagem, o morro quer se chegar Abra uma loja em canto, tudo bem vai falar É um, é dois, é três, é cem, é mil, a batucar O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar O morro, toda a cidade vai cantar O morro, toda a cidade vai cantar O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar